Meus amigos, o Marlon Reis é autor deste livro que está fazendo um sucesso incrível, O Nobre Deputado, onde ele narra a metodologia e moral muitas vezes com que os políticos acabam alcançando a sua reeleição. Então, Marlon, conta um pouquinho a história para nós deste livro, a razão deste livro, como nasceu e o porquê que ele existe hoje no Brasil, que relevância ele tem hoje para a sociedade brasileira. Eu sigo, professor Luiz Flávio, um programa de doutorado na Universidade de Saragossa, na Espanha, onde eu desenvolvo uma tese sobre o fenômeno da compra de votos, do abuso do poder econômico no Brasil. Então, eu venho, nos últimos anos, fazendo pesquisas para essa tese e decidi, a partir de umas experiências de pesquisa que eu havia desenvolvido, procurar pessoas que praticam a corrupção eleitoral e entrevistá-las com garantia do anonimato. No começo, eu imaginei que seria muito difícil, mas acabei conquistando, conseguindo umas pistas de como eu poderia abrir esse canal. E eu estive numa situação que talvez muitos brasileiros gostariam de estar, por curiosidade, não por gostar dessas pessoas, mas pela curiosidade da situação. Eu estive cara a cara com pessoas que praticam os atos que estão descritos no livro. Pessoas que compram votos, desviam verbas públicas, que desviam dinheiro de emendas parlamentares e que me contavam. Depois eu sistematizei, eu achei que eu não poderia guardar isso para depois depositar numa livraria ou numa biblioteca de uma universidade lá na Europa. E o nível de debate que nós vamos gerar sobre isso? E aí eu pensei em escrever o Nobre Deputado como uma maneira, de uma maneira simples, com linguajar não acadêmico, contar para os brasileiros como é que se pratica a compra do mandato no Brasil. O Nobre Deputado é um manual de como comprar um mandato. Ele explica todos os passos. E tem duas partes. A primeira é de onde vem o dinheiro, que é todo dinheiro ilegal. Ninguém utiliza dinheiro misto nessas coisas, até porque um empresário sério, idôneo, ou então alguém que tem suas próprias reservas não vai jogar nesse tipo de aventura. Então é dinheiro ilegal, que vai para outra prática ilegal, que é a compra do apoio político e a compra do voto. E aí tudo isso é descrito em minúcias por um personagem que eu criei chamado Cândido Peçanha, que é um deputado fictício e que vem contar para o leitor como se compra o mandato no Brasil. Luiz Flávio, eu pensei o seguinte, da mesma maneira que eu fiquei muito impressionado de estar na mesma mesa com pessoas que praticam essas condutas, eu tentei, neste livro, transmitir para o leitor a sensação mais próxima disso. Então o que ele vai ter é, na verdade, um diálogo com um político extremamente corrupto, que sabe os caminhos do desvio e da conquista do poder de forma ilegítima, e que está disposto a falar e que vai contar esses segredos para o leitor. Fantástico! É isso mesmo? Eu já li o livro e eu recomendo. Este livro narra, em síntese, a podridão do exercício do poder político no Brasil, não por todos, tem exceções. Claro. Tem exceções honrosas, mas de um modo geral, o político brasileiro é o que está narrado aqui. Eu recomendo. Avante! Tchau!